...nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera a aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Bonifácio Mourão para que seja retirada de pauta, projeto 1032 de 2015, 702 de 2015, 3.910 de 2016. Senhores vereadores que aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado. Senhores, desculpe aí. Não, e olhem que eu fui vereador, eu fui vereador, viu, vem cá. E vou te contar. E eu fui vereador só o mandato, eu estou com os vereadores na cabeça. Então, isso tem muitos anos, não é, Flávio? Senhores deputados, desculpe aí. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneço como se encontram. Aprovado. A presidência retira da pauta, projeto de lei número 1291 de 2015. A presidência retira da pauta, projeto de lei número 1291 de 2015. A presidência retira da pauta, projeto de lei número 1291 de 2015. Pergunta bem, não consegue, perguntei se não consegue. Sessão está suspensa por três minutos. Não, isso aqui é uma falsa, não é? Uma suspensa? 4.015, 4.318, 4.566, 643, 817, 826, 838 e 844, todos na casa de 4.000 de 2017, no primeiro turno. E o 1.812 de 2015, 4.435, 464, 660 de 2017. Em turno 1, por haverem sido apreciados em reunião anterior. Sobre a mesa, requerimento da minha autoria, para que seja votada em primeiro lugar, o projeto de lei 4.851 de 2017, que aprova o quadro de cargos de pessoal da EMATER, Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Estado, e da outras providências. De autoria, do governador Fernando Pimentel. Relator, deputado Leonir de Bolsa. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprova, permaneça como se encontram. Aprovado. Passamos à primeira fase do dia, discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Projeto de Lei nº 4.851 de 2017, que aprova o quadro de cargos de pessoal da Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER e da outras providências. O projeto de lei em epígrafe, que é, aliás, o relator, nós abocamos a relatoria, e o projeto é de autoria do governador Fernando Pimentel. O projeto de lei estabelece, em síntese, o quadro de empregos e cargos em comissão da EMATER, Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. No seu artigo 3º, convalida o plano de cargos e salários da EMATER, aprovado pelo Conselho de Política de Pessoal, em 10 de fevereiro de 87, respeitando os atos jurídicos perfeitos, bem como as alterações realizadas pela empresa ou por meio de normas coletivas de trabalho. Na mensagem que acompanha a proposição, o governador afirma que o projeto de lei, ora encaminhada, visa atender a previsão constitucional quanto à fixação do quadro de empregos das empresas públicas sob controle direto ou indireto do Estado. Nesse sentido, propõe-se instituir o quadro de cargos de pessoal da EMATER, MG, existente no plano de cargos e salários aprovado pelo Conselho de Política de Pessoal, de 10 de fevereiro de 87, respeitando os atos jurídicos perfeitos. Dessa forma, analisando os aspectos jurídicos competentes a essa comissão balear, temos a destacar que os cargos e empregos públicos devem ser criados e preenchidos os requisitos estabelecidos em lei. Compete privativamente ao chefe do Poder Executivo, a iniciativa e a legislativa referente à fixação do quadro de emprego das empresas públicas, sociedade e economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do Estado. O projeto deve ainda obediência disposta na lei de responsabilidade fiscal e, conforme justifica o governador do Estado, a aprovação da proposta não implica impacto financeiro, uma vez que visa tão somente ratificar uma situação já existente no plano fático. Não obstante a adequação dos dados apresentados aos comandos da lei de responsabilidade fiscal, será, no momento oportuno, analisada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com a finalidade de promover ajustes do ponto de vista da técnica legislativa, bem como adequado o texto da proposição aos comandos da Constituição da República de 88, notadamente no que diz respeito à adaptação da nomenclatura utilizada no projeto ao regime jurídico do empregado público, apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1. É o parecer. Em discussão. Em votação, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.254, 2016, que dispõe sobre a Semana Estadual dos Trabalhadores. De autoria, deputado Celinho do Cintro Acel, relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Na sua ausência, redistribua a matéria e passa a relatoria ao deputado João Vítor Xavier, que ora substitui o deputado Luiz Humberto Carneiro. E indaga o mesmo se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente, de autoria... Com a palavra, o relator. De autoria, deputado Celinho do Cintro Acel, o processo, o projeto de lei epígrafe, que dispõe sobre a Semana Estadual dos Trabalhadores. Foi publicada no Diário do Legislativo em 22 de 2016, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Trabalho, Previdência e Assistência Social. Essa comissão apresenta o substitutivo número 1, redigido ao final desse parecer, para suprimir a inconstitucionalidade apontada e adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Sendo assim, concluímos pela Juridicidade, Constitucionalidade e Legalidade do Projeto de Lei, número 3.254, 2016, na forma do substitutivo número 1, que segue neste parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria ministra, como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 480, de 2015, em primeiro turno, dispõe sobre a negociação coletiva, o direito de greve e o afastamento de dirigentes sindicais no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado. De autoria, deputado Celindo Sintrocel, relator, deputado Isauro Calais. Na sua ausência, redistribua a matéria do deputado doutor Elita Arquiri, indagos ao mês que está em condições de emitir seu parecer. Pois não. Com a palavra, o relator. De autoria, deputado Celindo Sintrocel, a proposição é epícola. Fruto do desarquivamento do projeto de lei nº 4.064, de 2013, dispõe sobre a negociação coletiva, o direito de greve e o afastamento de dirigentes sindicais no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado. O projeto objetivo, então, é regulamentar as relações de trabalho entre os servidores públicos e o Poder Executivo, de modo a definir diretrizes para a negociação coletiva. Esses direitos de greve, essa negociação coletiva e a participação... E a participação dos sindicalistas, afastamento dos sindicalistas, que é uma tríade de direitos que está sendo discutido, completamente bem discutido e analisado. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento dos mandatos de injunção nº 20 e 438, o 20 do Distrito Federal e o 438 de Goiás, entendeu pela não autoaplicabilidade da norma constante no inciso 7º do artigo 37 da Constituição da República, classificando-a, portanto, como de eficácia limitada a depender de regulamentação infraconstitucional. Portanto, nesse contexto, reforçando a tese da inexistência de iniciativa reservada na matéria diante da inércia do Congresso Nacional, quanto à regulamentação do dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal julgou procedente os mandatos de injunção, 670 do Espírito Santo, 708 do Distrito Federal e 712 do Pará, para garantir aos membros de categoria representada o exercício do direito de greve, determinando a aplicação da legislação existente para o setor privado. Portanto, depois de toda essa discussão aqui, bastante, vamos dizer assim, com participação múltipla, com vai e vem nos pareceres, o Supremo já deu o parecer, portanto, pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma de substituto o número 1, e bastante detalhado, e esta lei entra em vigor na data da sua publicação, e somos, então, favoráveis do ponto de vista jurídico, constitucional e legal. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria, permaneça como se encontra, aprovado. O projeto de lei nº 1.474, de 2015, em primeiro turno, dispõe sobre a instalação de salas de apoio à amamentação em órgãos e entidades públicas estaduais da outras providências. De autoria, deputado Rogério Correia. Relator, deputado Bonifácio Mourão. Projeto em comento torna obrigatória a instalação nos órgãos e entidades de administração direta e indireta do Estado de salas de apoio à amamentação e armazenamento de leite matéria durante o horário de expediente das servidoras públicas. Tais salas serão instaladas em área apropriada da repartição, com os equipamentos necessários, nos termos da nota técnica conjunta SAS-MS, Anvisa, fundamentada na resolução RDC, Anvisa nº 171, de 2016. A Constituição da República, no artigo 61, parágrafo 1º, enumera as matérias de iniciativa privativa do Presidente da República, entre as quais se insera o regime jurídico dos servidores públicos. Este abarca o conjunto de princípios e regras que estabelecem direitos, deveres e impedimentos aos profissionais de administração pública, seja tal regime de natureza estatutária ou unilateral, de longa tradição do sistema brasileiro, seja de índole contratual, admissível em situações específicas. As matérias elencadas no mencionado preceito constitucional, como projeção específica no princípio da separação de poderes, servem de parâmetro para os Estados e municípios, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Assim, todo assunto relacionado com o regime jurídico de servidores, no âmbito estadual ou municipal, devem seguir o modelo federal, ou seja, o titular de iniciativa para a deflagração do processo legislativo é o chefe do Poder Executivo, governador do Estado, no caso. Aqui tem a transcrição de um acórdão, onde foi relator o ministro Eros Grau, nesse sentido. O desrespeito à regra de iniciativa privativa, vicia o procedimento de elaboração normativa, e, consequentemente, torna a lei passiva de anulação do Poder Judiciário. Verifica-se, portanto, que a proposição em análise não se coaduna com a jurisprudência do Projetório Excélsio e, ao usurpar a competência privativa do governador do Estado, para o tratamento da matéria, afronta o clássico postulado da separação de poderes, que é um dos alicerces do Estado Democrático de Direito. A conclusão, portanto, é pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.474. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que o aprovo, permaneça como se encontram. Aprovado. O Projeto de Lei nº 3.061, de 2015, em primeiro turno, regula a utilização de armas e munições que permitam o disparo de balas de borracha pelas forças policiais do Estado. De autoria, deputado Antônio Jorge. Relator, deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o relator. Para a tenta proposição de expor que o disparo de armas de borracha em operação de policiamento para manutenção de ordem pública, fica condicionado ao seguinte. Os policiais devem ter treinamento especializado no manejo de disparo de armas de fogo, aplicação da doutrina de uso progressivo da força, avaliação prévia dos bens jurídicos ameaçados, encaminhamento de relatórios circunstanciados dos motivos nos quais a autoridade policial que autorizou o emprego no disparo de munição não letal a ser encaminhada ao seu superior hierárquico, o descomprimento dos comandos da proporção acarretará suspensão ou privatização no exercício de cargo, função prevista na Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969. Além do mais, segundo Norberto Bobbio e outros grandes juristas, como Gianfranco Pasquino, poder no sentido social é o que interessa neste momento. É a capacidade do homem determinar o comportamento do homem, poder do homem sobre o homem, filosofia profunda, conforme nos doutrinam muito bem o nosso filósofo, grande companheiro, deputado Eli Tarquini. No exercício regular do poder, elista o Estado observadas determinadas circunstâncias fáticas e, na busca do bem comum, valer-se da força para compelir seus habitantes a observarem determinadas condutas e, assim, garantir o restabelecimento da ordem pública. A Constituição Federal outorga à Constituição do Estado poderes para legislar a respeito. Por seu turno, a Constituição do Estado, no artigo 2º, inciso 5, estabelece que, entre os objetivos prioritários do Estado, está a criação de condições para a segurança e a ordem pública. Daí, conclui-se que é dado ao Estado legislar sobre as condições para emprego de munição não letal nas ações de polícia militar de Minas Gerais. Por outro lado, o tema não se resume à iniciativa legislativa e privativa do governador do Estado, o que aponta para a legitimidade de iniciativa parlamentar para apresentar esta proposição. Conclusão, o parecer é importante pela Juridicidade, Constitucionalidade e Legalidade, Projeto de Lei nº 3.061. Em discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, com a própria permanência, como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 3.171, de 2015, em primeiro turno, que regulamenta a exposição de bebidas alcoólicas para o público consumidor no mesmo espaço físico contíguo à bebida não alcoólica, inferior a 0,5 graus... Guilu Saki. Guilu Saki. Guilu Saki. Autor, deputado Antônio Jorge. Relator, deputado Bonifácio Mourão. Do ponto de vista da constitucionalidade e legalidade da matéria, em primeiro lugar, é oportuno ressaltar que o Estado possui competência concorrente para legislar sobre produção e consumo, bem como sobre proteção e defesa da saúde, conforme dispõe o artigo 24, inciso 5 e 12 da Constituição Federal e o artigo 61, inciso 28, da Constituição do Estado de Minas Gerais. Tratando-se de competência concorrente, cabe à União fixar normas gerais e aos Estados suplementar a legislação federal. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, como um dos direitos básicos do consumidor, a proteção à saúde, como preceitua-se o artigo 6, inciso 1, aqui transcrito. O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, estabelece normas de apresentação e oferta de produtos, sustentando que tudo deve ocorrer de forma clara, precisa, ostensiva, além da necessária explanação sobre a composição e os riscos que apresentam à saúde, dentre outras características, está aqui também transcrito o artigo 31. No mesmo sentido, ainda há norma atinente à proteção da criança e do adolescente, fixando o Estatuto da Criança e do Adolescente, a possibilidade de punição a quem vende, fornece, serve, ministra ou entrega a menor de 18 anos bebidas alcoólicas no seguinte estímulo, transcrevemos também o artigo 243 do ECA. Assim, em cotejando os argumentos apresentados, é possível dizer que a proposição ainda nasce enquanto amparo constitucional e legal, sendo meritória no que tange à proteção dos consumidores. Por fim, cabe dizer que, em relação à previsão contida no projeto acerca da obrigatoriedade de se afixar a advertência, com boa visibilidade, informando que são crimes puníveis com detenção, dirigir sobre a influência do alto e vender bebida alcoólica para menores de 18 anos, A Lei Federal nº 9.294,96 já disciplina a matéria de forma detalhada, não inovando no ordenamento jurídico, comando em norma estadual no mesmo sentido. Por este motivo, a proposição merece ajustes com o objetivo de compatibilizá-la com o ordenamento jurídico vigente. Tendo em vista este aspecto, apresentamos a seguir o substitutivo número 1. Diante dos argumentos expendidos, é possível vislumbrar as perspectivas de tramitação do projeto. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.171, com o substitutivo número 1, que apresentamos. É o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, Srs. Deputados, com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 4.459, 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Comissão Estadual para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De autoria, deputado Geraldo Pimenta, relator, deputado Roberto Andrade. Na sua ausência, avoca a relatoria e apresento o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Em discussão, o parecer. Em votação, Srs. Deputados, com a própria, Ernesto, como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 4.485, 2017, disposto sobre a política de atendimento ao portador de doença de Parkinson no Estado e estabelece diretrizes para atenção a ele. De autoria, deputado Antônio Jorge. Relator, deputado Eli Tarquin. Com a palavra, o relator. O projeto de lei em epígrafo, em análise, visa instituir uma política de atendimento ao portador de doença de Parkinson. Estabelece os objetivos e as diretrizes dessa política a fim de implantar mecanismos para o enfrentamento da doença, bem como fomentar a qualificação e a humanização do atendimento. A competência é de natureza concorrente, competindo a todos os entes federativos. Então, não há óbice quanto a esse aspecto. Como se trata de uma doença frequente que acomete as pessoas principalmente de 40 anos ou mais, e hoje ela é muito frequente, a que estabelece essas diretrizes para o cuidado com esse paciente. Então, nós achamos que mesmo que a Secretaria do Estado já tenha os cuidados expressos de uma forma geral com relação às doenças de um modo geral, neurológicas, essa aqui, como a doença de Alzheimer, necessita de um cuidado especial. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto que vai cuidar desses pacientes. Somos, então, favoráveis. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria permanência, como se encontram, aprovado. projeto de lei 4.808, 2017, em primeiro turno, altera prazo para o cumprimento da destinação prevista no parágrafo 1 do artigo 1º da lei 18.689, de 2009, de autoridade deputado da Faiete Andrada, relator, deputado Leonidio Bolsas, que esse projeto, ele visa alterar o prazo para cumprimento da destinação prevista, que contava que será de cinco anos. E vem na justificação apresentada pelo deputado da Faiete Andrada, que as obras se encontram em estado avançado, porém, o vencimento do prato da repetida lei está obstando a liberação dos recursos oriundos do governo federal, impedindo a sua conclusão. Trata-se da construção de escola municipal destinada a alunos de pré-escola, porque, a nosso ver, demonstra a importância da tramitação certa desse projeto. Então, na verdade, existia uma doação feita em 2009 de um imóvel para que fosse construído em uma escola municipal. Como não foi construído no prazo previsto, está se pretendendo aqui o deputado da Faiete Andrada estender o prazo. Nós iríamos baixar a inteligência, mas, pelo princípio da razoabilidade, entendemos que a tramitação tem que ser mais rápida mesmo. Portanto, nosso parecer é pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei. Em discussão, o parecer. Em votação, os senhores deputados com a própria permaneço como se encontro. Aprovado. Projeto de lei... Não, mensagem 294-2017, em turno único. De autoria do governador Fernando Pimentel, essa mensagem, em que sou relator, vou usar do prazo regimental para emissão de parecer. Passamos à segunda fase, discussão, votação de proposição, dispensa e apreciação do plenário. Projeto de lei 4.268-2017, em turno único, que declara de utilidade pública, associação pastoral de rua, concede o município de Pouso Alegre. De autoria, deputado Ivair Nogueira, relator é o deputado Bonifácio Mourão. Eu solicito ao deputado Bonifácio Mourão que, ao mesmo tempo em que apresenta este relatório, possa também apresentar ao projeto de lei 4.695-2017, que declara de utilidade pública, associação Vida para Todos, a VTP, concede o município de Corvelo, de autoria, deputado Léo Portela. O projeto de lei 4.785-2017, que declara de utilidade pública, associação de sindicatos produtores rurais do sul de Minas, concede o município de Varginha, de autoria, deputado Antônio Carlos Arantes. O projeto de lei 4.786, que declara de utilidade pública, associação dos moradores e amigos de Cisneiros, concede o município de Palma, de autoria, deputado missionário Márcio Santiago. E, por fim, o projeto de lei 4.795-2017, que declara de utilidade pública, associação dos agricultores familiares do assentamento 2 de Julho de Betim, concede o município de Betim, de autoria, deputada Marília Campos. Esse aqui é bomba. Esse aqui é ruim. Os produtores, os proprietários, cria-casas. Eu disse que ele pediu o prato. O cara invade lá. O que é o prato? O que é o prato? Isso aqui é o prato, doutor Eli. Sr. Presidente, com referência ao projeto de lei número 4.785 e ao projeto de lei 4.795, nós vamos pedir prazo. Prazo regimental concedido. No que diz respeito aos outros projetos, aos examinados, nós constatamos que as entidades são dotadas de personalidade jurídica, funcionam há mais de um ano e as suas diretorias são formadas por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. Em razão disso, nossos pareceres são favoráveis. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, os pareceres. Senhores deputados, os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Projeto de lei 4.805 de 2017, em turno único, declara de utilidade por associação comunitária dos pequenos produtores rurais da localidade Engenho 2, concedo em município de Espinosa, doutor e deputado Cristiano Silveira, relator, deputado Leonidio Bolsa. Projeto de lei 4.809 de 2017, em turno 1, da denominação Escola Estadual de Ensino Médio localizada no município de Manhoaçu, doutor e do governador Fernando Pimentel, relator, deputado Leonidio Bolsa. Projeto de lei 4.811 de 2017, que declara de utilidade pública o grupo de apoio e adoção de Belo Horizonte, concedo em município de Belo Horizonte, doutor e do deputado Rogério Correia, em que também sou o relator. E mais o projeto de lei 4.812 de 2017, que declara de utilidade pública a associação Terra Prometida Nova Aliança, concedo em município de Prata, de autoria do deputado Rogério Correia, também sou o relator. E mais o projeto de lei 4.814 de 2017, que declara de utilidade pública o serviço de assistência educacional social Romulo Wagner, Saez RW, concedo em município de Timóteo, de autoria da deputada Rosane Larreis, em que sou o relator. E o projeto de lei 4.817 de 2017, que declara de utilidade pública a associação de amparo aos portadores de câncer de Piuí e região Arildo Gonçal, concedo em município de Piuí, de autoria do deputado Emílio Madeira. E o projeto de lei 4.818 de 2017, da denominação Foro da Comarca de Botelhos, de autoria do Tribunal de Justiça, em que também sou o relator, vou apresentar o parecer e observando aqueles de utilidade pública, todos eles estão atendendo as exigências da lei 12.972. Os que dão denominação ao fórum e também à escola, também estão atendendo aquilo que prevê, que a lei prevê. Portanto, o nosso parecer é pela judicidade, constitucionalidade, legalidade de todos esses projetos. Em discussão, os pareceres. Em votação, os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa e requerimentos formulados pelos relatores do projeto de lei 4.314, 787, 796, 807, 810, 823, 824, 825 e 830. Todos na casa de 4.000. De 2017, aos respectivos autores, para que os processos sejam instruídos com a documentação necessária à sua tramitação. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. indagam, senhores deputados, se alguma matéria ser apresentada ainda nesta fase. Em não havendo e cumprir a finalidade desta reunião, a presidência agradece aos presidentes parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinar, determina a laboratória da ata sinceros trabalhos. Foi bom que matamos. Foi bom que matamos essa reunião. Ele está nos ajudando ontem e hoje. É desse jeito, nós precisamos de você aqui. Vamos assinar, não é? Vamos assinar, não é? Agora vamos assinar. Vamos assinar. Vamos assinar. Vamos assinar. Foi morão, a gente só ia passar aqui, acabou que botamos tudo. Foi bom, hein? Acabou com isso. É bom demais. Obrigado. Uma entrevista numa rádio ali. O Rafael está fazendo o preço. Ah, está no meu papel não. É bom demais. O Rafael está fazendo o preço. Obrigado. De qual? Ah, eu vi. De que? De quem? De quem? Ontem nós aprovamos um monte, nós aprovamos até... Obrigado. Obrigado.